Fala galera, beleza? Eu sou o Abson Mendes e esse é mais um vídeo do canal e meus amigos, meus companheiros abandonaram nós rapaziada, os caras abandonaram nós Lembra ontem galera que a máquina deu um probleminha, furou a mangueira daquele pistãozinho ali que faz flutuar a plataforma A gente foi lá hoje cedo, já arrumamos, já tá pronto, a gente já vai entrar a colher galera, porque deu um chuvinho de noite Mas o solzão amanheceu, desde de manhãzinha o solzão tá rachando, então já vai dar pra gente colher, vamos lá devagarzinho, experimentar, ver se vai dar colheta E os meninos já partiu galera, pro próximo talhão ficou aqui mais ou menos uns 20 hectares pra eu e o Bruno colher, que é a das 590 Então a gente vai colher aqui e depois já vamos partir lá também pro próximo talhão E os meninos já foi pra lá né galera, pra ir adiantando né, já vai colhendo lá também, que tem que plantar milho E é isso, vamos descarregar, olha aqui a caçambada que sobrou de ontem, quando a máquina quebrou Vamos descarregar aqui na bazuca E já vamos roxar o cacete aí, apertar um pouquinho mais o ponto e vamos começar um pouquinho mais cedo hoje a colheta hein Ontem a gente começou depois do meio dia, colhemos quase 150 hectares E hoje a gente tá começando um pouquinho mais cedo, só que vai ter aquele intervalo né galera, de embarcar a máquina Então é isso que vai dar uma atrasadinha Mas é isso aí, bora, vamos descarregar e vamos dar a primeira entrada, logo de manhãzinha Esticar o couro mesmo, bichão, mano, marcha a boneca galera, vamos que vamos Rapaziada, tamo de volta na ação, por quê galera? A gente colheu um caminhão e paramos, porque deu um probleminha no caminhão, no filtro dele, estourou Aí a gente ficou aí mais ou menos um pouco parado por causa do caminhão Aí já chegou a bazuca ali pra fortalecer nós, descarregamos E galera, só tem esse bico aqui só pra gente finalizar Pra partir pro próximo talhão, tá eu e o Brunão, o Brunão tá com as 5090, tô com 27 tona né, que é que eu trabalho Então galera, estamos roxando aí, mas tem prão de chuva pra todo lado E era pra gente ter acabado, mas tá bom, família, faz parte Só tem mais 300 hectares dessecado, seco na verdade né E eles vão dessecar mais ar ainda pra gente voltar a colher Mas é capaz de dar um intervalo aí, talvez, né, não tenho muita certeza Mas é isso aí galera, vamos de marcha, o soja aqui tá um pouquinho mais fraco A gente consegue andar um pouquinho mais, tô andando aí mais ou menos Num batidão de 6 por hora, 5,5, 6 por hora A velocidade boa E vamos que vamos rapaziada, é marcha na boneca Vamos correr o quanto tempo, vê se a gente consegue finalizar Esse talhão, que era o talhão de 300 e pouca hectare antes da chuva Só que galera, é tão fundo ali que eu ia falar pra você É chuva, vem toda hora, chove lá, mas não vem aqui Segura aí São Pedro, vê se não ele consegue acabar aqui E é isso aí, deixa o like, se inscreve, vamos que vamos, marcha na boneca Depois que a gente finalizar aqui, a gente vai começar outro vídeo Que é a gente ir no Caso Martina pra lá O outro talhão chegando lá E depois começa outro vídeo também, dando entrada no talhão Então fica ligadão, tem bastante conteúdo pra vocês Ficaram um ou dois dias aí galera Às vezes fica sem vídeo, é por causa da correria Por causa do serviço, você está ligado que a gente tá gravando, trabalhando Cheio de rolo, cheio de coiseira pra fazer E às vezes a gente não consegue postar vídeo todo dia Mas eu tô me esforçando pra postar, beleza? Dá essa retornadinha galera, quando pega um pouquinho de terra Aí às vezes dá uma retornadinha assim Porque aqui tem muito buraco de tatu, tá ligado? Fode dos tatu! É tatu com pressão, viu? E é isso aí, vamos de marcha E cura e taca galera Bora! É rapaziada, tamo finalizando Mais um talhão graças a Deus E ó, no melhor estilo hein Tamo rescatando uma beirada aqui galera De mato Que ficou pra trás A gente andou num talentinho aqui O que acontece né? Um pedacinho ou outro aí, um matinho e giléia Faz parte A gente finalizou o fundão lá galera A chuva veio Faltou um caminhão Mas deu tempo Hoje o dia foi meio complicadão Mas conseguimos finalizar aí com a graça de Deus Chuva rodeando pra todo lado Pautorando Ah, eu e o Bruno E ó, o outro guerreiro Chama moleque, chama Vai bater? Vai bater? Vai bater? Vai bater? Aqui não pai Aqui não dá ré não Aqui tem pressão Eita Agora ela vai tomar um café Bem cegado Acabou? Chama E é isso aí rapaziada Se deu o bão Vou dar uma maiadinha em cima Vamos comer um lanche aqui agora E bora Marcha Boa rapaziada Tamo partindo pro nosso destino E galera Deu o bão Conseguindo finalizar antes da chuva A chuva veio Lá onde tá correndo Não tá chovendo Até agora né Mas a gente tá indo mais pra adiantar Já é de tardão Tá bem tardão Então a gente tá indo mais pra adiantar mesmo Deixar os maquinários lá no pé do eito E amanhã é só cura e cacete E é isso aí Vamos que vamos Já já nós chegamos por lá E é isso aí galera Chama Bora Boa rapaziada Hoje já é outro dia Galera Já engatamos a máquina Ontem galera Choveu com pressão Bastante mesmo E mesmo assim rapaziada A gente É Aqui não choveu Choveu bem pouco né Choveu Eu faço bastante em outro lugar Vai dar pra gente trabalhar de boa Pra vocês aí Que tá o tempo hoje Amanheceu solzão De rachar E é isso aí Então bora Vamos finalizar esse vídeo aí Colhendo um pouquinho Dando um trampo E já já nós Finalizar ele Pra começar outro videão Que é A abertura de talhão novo Que é esse que a gente tá agora E é isso aí Marcha na boneca É rapaziada Nós já estamos aluindo então Ontem É Vocês viram aí galera Esse vlog É uma sequência de ontem Que a gente tava finalizando O último talhão Já daqueles lá da fazenda A gente finalizou ele E viemos A gente carregou as máquinas A gente vai de chuva Então Encarretamos A plataforma da carretinha Engatamos as máquinas Pegamos o BRVM Pra essa fazenda aqui galera Que é perto dos outros talhão Que a gente tava colhendo Quem tava acompanhando Quem tava acompanhando o canal Sabe que a gente colheu ali Do outro lado do rio Colhemos bastante ali Tinha uns talhãozão grande E esse daqui Acho que é o talhão O último talhão seco Desse lado Depois a gente vai voltar Lá pra sede Que é onde a gente tava Gravando os vlogs anterior E é isso aí Vamos que vamos galera Estamos Aqui acho que deve dar Mais ou menos Quase uns 300 hectares O terreno aqui É bem grandão Estamos com as sete máquinas reunidas No vlog anterior Foi meio confuso né galera Porque a gente ficou parado Por causa da Por causa que faltou caminhão A gente ficou com duas máquinas lá Eu e o Bruno O Bruno trabalha com as 590 E eu com a 2799 Ficou só eu ir lá somente Pra finalizar Tinha uns 20 hectares mais ou menos E a gente ia terminar Por volta das duas horas da tarde Só que faltou caminhão Ficamos umas duas horas Mal ou menos parado Então atrasou A gente foi terminar Era 5h30 Quando a gente colheu A última beiradinha galera A última beiradinha Que a gente tinha deixado Pra tirar por último Quando o sol estava mais quente A gente acabou de colher Já veio aquela chuvona Regaçando tudo Partimos pra sete Abastecemos as máquinas Encarretamos as plataformas Engatamos as caretinhas Da máquina Tudo certinho E aí era aquele negócio né E aí Bruno É parte ou não parte Decidiu partir Foi o que vocês viram aí No comecinho do vídeo A gente vindo pra cá Com as máquinas E aqui estamos reunidos De novo as sete máquinas O fogo está atorando Choveu muito essa noite Choveu 45mm Só que aqui galera Não choveu quase nada Então por isso Que está dando Coleta de boa O sol saiu bem Bem forte cedo Já secou bem a palha E estamos colhendo aí Com toda a pressão Beleza rapaziada Então esse é um novo talhão A gente vai finalizar esse vídeo Vamos começar outro vídeo Que é a gente Abrindo um novo talhão Na verdade já foi aberto né Os meninos chegou aqui primeiro Já colheram aquele fundo ali ó O cara está até plantando milho Então a gente tem esse pedaço Que depois da estrada ali Tem mais uma metade do talhão Para a gente finalizar Rapaziada E é isso aí Vamos que vamos Deixa o like Se inscreve Às vezes está faltando aí vídeo galera Um dia ou dois Por causa da correria Muita correria Nossa é tanto vídeo para gravar galera Coisa que eu quero gravar Mas ainda não deu tempo Então quem aí está no Se inscreve aí Para ter aquela informação Para ajudar no dia a dia aí Desde manutenção A uma calibração A uma configuração Fica ligado que logo mais A gente vai estar trazendo Os conteúdos para vocês Beleza Não se decepcionem Vai vir Vai vir Só falta tempo galera Falta tempo E é isso Então espero que vocês Tenham gostado do vídeo Esse foi um vloginho Meio confuso Meio enroladão A gente estava lá Já vinha para cá Chuva Pautorou Corcumeu Já estamos aqui colhendo de volta Mas é isso aí galera A rotina do Agra desse jeito Mas é isso Então espero que vocês tenham gostado do vídeo Vou deixar esse vídeo por aqui Eu pedi para vocês Se você não é inscrito Se inscreve no canal Deixa o like Se você está gostando Do tipo de vídeo Que eu estou trazendo aqui E é nóis Falou Tamo junto Fui Se inscreve no canal Tchau 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 Tchau